Ele sabe de tudo e tudo ele vê O que há no universo sabe muito bem Quantos artros e planetas, galáxias, estrelas têm Quantos seres que existem no céu, terra e mar Nos oceanos e nos rios, quantos peixes há Ele conhece o pensamento, a mente humana Sabe quantos cabelos eu e você tem Quantas células e membranas, quantas veia tem Dentro de um ser humano, cada gota de sangue Mesmo antes de existir, ele já conhece Aonde o vento nasce, desaparece Dos seus olhos ninguém pode fugir, nem se esconder Ele vê tudo em todos os lugares e ao mesmo tempo Mais veloz que o vento e o pensamento Pra Deus não há noite ou dia, pra Ele é tudo igual Ele vê Deus já sabe o futuro da ciência O passado e o presente não tem diferença Pra Deus Ele já conhece que faz o bem e o mal É o grande arquiteto do céu, terra e mar E todo o universo, outro Deus não há Igual ou melhor, Ele é o autor de toda criação Ele o fez, Ele o faz É tremendo, é capaz Ele fez no mundo apenas em seis dias No sétimo descansou Sabe quantos cabelos eu e você tem Quantas células e membranas, quantas veia tem Dentro de um ser humano, cada gota de sangue Mesmo antes de existir, Ele já conhece Onde o vento nasce, desaparece Dos seus olhos ninguém pode fugir, nem se esconder Ele vê tudo em todos os lugares e ao mesmo tempo Mais veloz que o vento e o pensamento Pra Deus não há noite ou dia Pra Ele é tudo igual Ele vê Deus já sabe o futuro da ciência O passado e o presente não tem diferença Pra Deus Ele já conhece que faz o bem e o mal É o grande arquiteto do céu, terra e mar E todo o universo, outro Deus não há Igual ou melhor, Ele é o autor de toda criação Ele o fez, Ele o faz É tremendo, é capaz Ele fez no mundo apenas em seis dias No sétimo descansou Ele o fez, Ele o faz É tremendo, é capaz Ele fez no mundo apenas em seis dias No sétimo descansou